Outras providências. Deputada, pela ordem. Questão de ordem, deputado. Presidente, uma questão de ordem, com base no artigo 116, incisos 1º e 2º, artigo 55, combinado com 32, inciso 12. Sr. Presidente, no final, houve, alguns meses atrás, a apresentação à mesa da Câmara, por parte do deputado Antônio Garotinho, um requerimento de informação que solicitava informações acerca do governador do Estado do Rio de Janeiro. Esse requerimento foi indeferido pela mesa diretora, no parecer da vice-presidente Rosa de Freitas, que usou como principal razão do indeferimento a inconstitucionalidade do requerimento e a não regimentalidade, uma vez que ele feria a separação dos poderes, invadindo competência das Assembleias Legislativas, uma vez que os governadores de Estado não estão sujeitos ao controle do Congresso Nacional e, sim, das Assembleias Legislativas. Para a minha surpresa, hoje, o item 2º da pauta da Comissão de Legislação Participativa trazia o mesmo requerimento. Requerimento que foi, inclusive, além do indeferimento da mesa, objeto de votação de um recurso em plenário e rejeitado também pelo plenário, pelo placar de 235 votos a 52. Eu, então, formulei a questão de ordem ao vice-presidente da comissão, uma vez que o presidente da comissão é o autor do requerimento, pedindo que, em face à antirregimentalidade do requerimento, ele tivesse a sua tramitação na comissão indeferido. Além desses argumentos, incluiu o artigo 55, combinado com o 32, do regimento, que é o artigo que justamente nos determina que qualquer ação da comissão tem que estar feita ao campo temático da referida comissão. Sendo assim, eu peço à Vossa Excelência que dê provimento à minha questão de ordem e faça de recurso a decisão do presidente da comissão de legislação participativa e indefira a tramitação deste requerimento antirregimental naquela comissão. Vou recolher a sua questão de ordem e vou lhe responder posteriormente, deputado. O seu recurso, na verdade. É uma questão de ordem, é um recurso contra a decisão tomada pelo presidente da comissão.